E a gente conversa a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is com o senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia, ele que integra a CPI da Covid-19 no Senado, tem se destacado bastante nos últimos dias, ontem mesmo trouxemos aqui um momento ali da participação do senador em que ele exibiu vídeos dos governadores falando sobre cloroquina e ele está conosco para uma conversa agora aqui em Os Pingos nos Is. Tudo bem, senador? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a você, Vitor, ao Augusto, ao Fiúza, ao José Maria Trindade, à Ana Paula, também todos os amigos da Jovem Pan, dos Pingos nos Is, para participar com você. Bom, senador, sobre a CPI, o que se tem dito muito, e aqui no programa inclusive nós temos falado isso quase que diariamente, é que é uma CPI que já tem o seu relatório final praticamente elaborado, todo mundo já sabe qual deve ser o desfecho escolhido pelos integrantes da CPI. O senhor ainda aposta em alguma coisa diferente? O que é possível ser feito para evitar que o resultado final seja mesmo a responsabilização do governo Bolsonaro pelo que seriam os erros aí na pandemia? O que eu tenho procurado deixar claro na CPI é justamente a parcialidade do relator e do grupo da oposição que compõe a CPI. O relator já entrou na CPI com a sentença debaixo do braço e não esconde isso, ele faz questão de mostrar durante os depoimentos e quando vai fazer as entrevistas ele apresenta o relatório dele todo dia. Ele não tem uma posição de isenção, porque o correto é você apurar, buscar as provas, juntar no processo, tomar os depoimentos e ao final você faz o relatório. No caso dele, ele antecipa a condenação todo dia, ele atua mais como um promotor de acusação do que como um relator. Então o nosso trabalho, como nós somos minoria nesse momento, é mostrar justamente essa parcialidade para no final a gente poder, de repente, construir uma proposta alternativa, um voto alternativo e apresentar para o conjunto dos senadores. Augusto. Senador, eu gostei muito daquela coletânea de depoimentos que o senhor apresentou ontem, foi ontem, né, sobre a cloroquina. Foi ontem. Eu acho que a reação dos que pretendem transformar a... ou transformaram a CPI num cenário eleitoral, a reação já mostra que está pronto o relatório do Renan, porque eles deveriam ficar desconcertados com aquilo e tentaram desmentir, né. Como é que foi montado o fio, aquela sequência e como é que eles reagiram fora da tela da TV? Como é que eles... o que eles disseram ao senhor? Augusto Nunes, você que acompanha de perto a dinâmica política em Brasília, foi interessante porque o tema vinha sendo discutido nas sessões anteriores e a gente sempre alertando, olha, o problema da cloroquina, se é que é um problema, não é um problema do presidente Bolsonaro. Eles não falam da azitroxíneos, não falam de corticoides, não falam da ivermectina, a questão deles é a hidróxido, cloroquina e a cloroquina. Por quê? Porque tem lá o carimbo, a chancela do presidente Bolsonaro. Todos esses outros medicamentos não são indicados, não tem indicação na pula para a Covid-19, mas eles não têm problema com isso, porque não tem a marca do presidente. Então a ideia ali foi, na verdade, desmascarar quem estava dentro da CPI com esse discurso, que quer provar para o Brasil que o problema da pandemia é a cloroquina e não a Covid-19, que isso estava sendo feito, inclusive, nos estados deles. Nos bastidores, depois, a conversa foi justamente essa, olha, isso acaba expondo algo que a CPI quer negar, mas que é uma evidência. E tem uma coisa, eu disse lá ontem, que tem estados que ainda continuam com o protocolo e tem. Na próxima terça-feira, eu vou dizer os estados que ainda estão com esse mesmo protocolo. Inclusive, é bom que o relator fique bem atento, porque lá no estado de Alagoas continuam com o protocolo cloroquina. Claro que com indicação médica, mas tem lá as recomendações quanto ao uso desse medicamento. Nosso problema não é a medicação, nós não temos uma medicação específica. Nosso problema é justamente enfrentar a pandemia e ainda ter uma CPI como essa, que tem objetivos claramente políticos. Ele faz a próxima pergunta, senador, é a Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, senador. Bom, é exatamente essa independência médica que o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, ele defende. Ele defende exatamente essa autonomia médica para receitar a cloroquina, a ivermectina. E ele também fala que não existe um kit Covid, mas existe a autonomia médica de tomar as decisões com o seu paciente. Mas, senador, eu vou direto na pergunta que eu acho que todo mundo quer saber sobre essa CPI. Quando chegaremos no escopo que o Brasil quer saber, que envolve governadores e prefeitos aí, as verbas federais destinadas a governadores e prefeitos? Ana, primeiro dizer o seguinte, que realmente, se a gente não defender a liberdade do médico para prescrever medicamento ao paciente, nós estamos tirando um direito que é intrínseco à profissão do médico. A missão dele é cuidar de vidas com os instrumentos que tem, nesse caso, com os medicamentos que tem ali. Bom, eu espero que na próxima semana a gente já tenha a possibilidade de avançar para os estados. Nós aprovamos dois requerimentos já de convocação de secretários. O secretário atual de saúde do Amazonas está convocado e também o ex-secretário executivo da pasta de saúde do Amazonas. A CPI já avança para os estados. Agora, ontem, no depoimento do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, ficou clara a necessidade de convocação do governador do Amazonas. Porque ele disse lá claramente que ali houve um caso de omissão, ficou claro. E eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, um vídeo que acabou vazando de uma discussão interna, num daqueles momentos de intervalo que há na CPI, houve uma discussão ali, coisa de bastidor da CPI, entre o presidente da CPI, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Braga. E lá, ele diz, olha, o problema não foi dinheiro. Tinha dinheiro, o problema foi gestão do governo do estado. Se nós já não tínhamos dúvidas antes da necessidade de convocar o governador do Amazonas e outros, nós temos muito mais certeza. Acho que na próxima quarta-feira a gente consegue aprovar, pelo menos, esse requerimento já de convocação de governador. Guilherme Fiuza. Senador, acho que todos ficaram muito impressionados com alguns momentos da conduta do relator e do presidente da CPI durante as sessões. Em alguns momentos, conduta intimidatória, contendo ameaças em entrelinhas, insidiosas, envolvendo prisão, e outras medidas radicais, muitas vezes colocadas assim de uma maneira difusa mesmo. O senhor está achando que o decoro parlamentar está sendo respeitado nessa CPI? Fiuza, de maneira nenhuma. Passaram do ponto desde o começo. Eu venho advertindo o presidente da CPI desde o começo que ele precisa chamar para si o controle da CPI. E não tendo feito isso antes, acabou acontecendo o que aconteceu com o ex-ministro Pazuello. Ele recorreu ao Supremo para pedir um habeas corpus. A oposição até achou que ele fosse usar o HC para ficar em silêncio. Não era isso. A única coisa que ele buscou ali foi proteger justamente o seu direito de prestar um depoimento dentro das regras do jogo. Sem intimidação, sem ameaça. No caso do ex-secretário Van Garten, por exemplo, o relator pediu a prisão dele. É possível pedir a prisão de alguém numa CPI? É possível. Quando você tem um flagrante de falso testemunho com relação aos fatos. Agora, diante de uma narrativa, o relator pediu a prisão, isso é abuso de autoridade. Aliás, lei recentemente aprovada pelo Parlamento Brasileiro, que deve servir também para quem está na condição de senador e de relator. Parece que ele acha que ela não serve para os senadores, mas serve para todos. Há um clássico caso ali de abuso de autoridade, de excesso de poder, de constrangimento ilegal. Isso não é bom para o ambiente da CPI. Mais uma pergunta agora de Brasília, José Maria Trindade. Zé. Eu vi, senador, aquela conversa lá de bastidores, mas depois ele falou também no microfone, né, de que não faltou verbo. Isso é verdade. Não faltou verbo, faltou mesmo, não foi competência. O governo mandou 60 bilhões para os estados e municípios. Um levantamento que eu li do Senado Federal, do próprio Senado, mostra que em alguns estados a arrecadação com a pandemia foi maior do que se não houvesse a pandemia. Você citou aí essa reunião de quarta-feira, uma reunião administrativa para votar requerimentos. E é uma reunião importante, né, a gente presta muita atenção nos depoimentos, mas essas reuniões aí para votar convocações e requerimentos são muito importantes. A oposição está querendo convocar o vereador Carlos Bolsonaro. Vão conseguir? Não acredito que consigam convocar o vereador Carlos Bolsonaro, até porque, assim, não há razão, não há motivação para convocar o filho do presidente. Qual é o filho de presidente, filho de governador, filho de prefeito, que não fala com seu pai? O fato de alguém ser alçado à condição de presidente da República é impeditivo para o relacionamento de pai e filho? Isso é uma coisa, assim, extremamente agressiva, né, não dá para aceitar. Quem, de repente, pode ser convocado ali? Ontem, quando eu fiz a manifestação, estava fazendo a minha manifestação e falei de gabinete paralelo, o senador Flávio Bolsonaro mencionou o nome do pastor Silas Malafaia, que é um dos conselheiros do presidente. E eu fiz o requerimento para o convite a ele a estar na CPI. Se querem ouvir alguém que eles acham, que eles rotunam com esse gabinete paralelo, está aí uma opção. Mas tem pedido lá para a convocação do Carlos e quebra de sigilo. Não acho que passe nenhuma dessas hipóteses. Não há razão para isso. Isso é algo que é ofensivo, desrespeitoso e... Que acho que tem uma parte dos senadores que fazem parte ali do chamado G7, que embora tenha uma fala mais firme, mas quando tem temas dessa natureza, tem tido posições equilibradas. É com isso que a gente espera contar na hora de votar esses requerimentos. O senador, existe essa questão do foco que o senhor vinha mencionando, esse fato de governos estaduais e municipais terem sido deixados de lado da CPI, mas é um fato, a CPI acabou mesmo ficando centrada na atuação do governo federal. Sobre isso, queria a opinião do senhor. O governo federal cometeu algum erro na condução da pandemia ou não? Olha, eu acho que todos erraram e todos acertaram no enfrentamento da pandemia. E não só quem está no setor público, não só o gestor público. Veja que quando nós começamos com esse problema da pandemia, o governo federal, o presidente Bolsonaro, foi o primeiro que agiu no sentido de decretar a questão de emergência nacional, antes até da Organização Mundial da Saúde. E naquele momento houve pressão, por exemplo, do setor privado e até de comunicação para que se realizasse o Carnaval no Brasil. No meio do Carnaval nós já começamos a ter problema de casos explodindo o Brasil afora. Então, assim, você tem problemas, assim, tem erros, é possível que tenha acontecido erros no âmbito do Ministério da Saúde? Claro que é. Nós estamos diante de uma pandemia, de um fato inusitado, não se conhece ainda esse vírus na sua extensão, na sua dimensão. Nós já estamos indo agora para a terceira cepa, né? Apareceu o primeiro, veio o segundo, a segunda variante, e agora, me parece, está chegando no Brasil a terceira, infelizmente, essa variante indiana. Então, assim, é um caso que revela que ninguém podia prever, ninguém podia ter todas as soluções para um problema tão complexo. Agora, eu espero, você mencionou no início da sua fala, eu espero que a investigação possa avançar para os estados e municípios. Nós tivemos operações da Polícia Federal apontando para crimes graves de corrupção, superfaturamento, contrato fictício, desvios, enfim. Se a CPI ficar focada apenas no governo federal, será uma CPI manca, uma CPI que mais me parece ser um instrumento de conspiração contra o presidente do que de apuração dos fatos que realmente aconteceram. Augusto. Senador, se não entrar no foco dessa CPI, o que houve nos estados, é possível instaurar uma outra CPI para cuidar especificamente do Covidão? Augusto, eu até no início dos trabalhos dessa CPI, numa das tratativas que nós tivemos, até cheguei a conversar sobre isso, porque seria possível você instalar uma comissão mista, Câmara e Senado, e com esse objeto alargado de investigar o que aconteceu nos estados e municípios. Mas eu espero, ainda tenho a expectativa, que a gente consiga avançar com essa CPI que está no Senado para fazer essa investigação também com relação aos estados e municípios. E não é fazer aqui um pente fino em todos os estados e em todos os municípios, é pegar aqueles casos onde há suspeitas de práticas equivocadas e criminosas e começar por esses, bem como pelos municípios. Há muita coisa para ser apurada no âmbito dos estados e municípios. Eu espero que essa CPI tenha essa compreensão e que não promova uma blindagem em relação aos estados. Eu acho que na hora de chegar ali o cheiro da corrupção na sala da CPI, muitos daqueles que estão do outro lado, certamente votarão a favor dos requerimentos que vamos apresentar. É a expectativa que eu tenho.